A população está um pouco cansada dessa questão de processos que apuram irregularidade, desvio de dinheiro, serem anulados por vícios processuais. É uma heresia você falar do ponto de vista do processo penal, nós violentarmos o amplo direito de defesa e o contraditório, violentarmos o processo penal porque precisamos achar um condenado. Falar que do ponto de vista prático, a população é que sofre o dano de não ter a busca da verdade. Sendo efetivada a entrega jurisdicional, ela não é entregue porque um determinado juiz, num determinado momento, faz um ato que é, vamos falar que seja ilegal, nem contrariar o senhor, que seja um ato ilegal e aí aquele processo é anulado. Ou seja, de qualquer maneira, quem é prejudicado aqui é a população. Porque não existe a busca da verdade. E o investigado? Não é prejudicado não? Você é advogado, rapaz. Peça atenção no que você está falando, se ouça.